Olá, aqui é o Victor Palandes e estamos de volta para mais um vídeo, mais uma análise agora da marca TrueSource, que tem a linha TrueWay. Vamos ver se é de qualidade, se compensa, se vale o custo-benefício, enfim, todos os detalhes para você nesse vídeo. Bora lá! Estamos aqui então na página da TrueSource. Eles têm várias opções, bastante opção aqui. Bom, vamos matar um primeiro ponto, sachê. Sachê nunca vale a pena. Não vale porque é muito caro e a quantidade que vem é baixíssima. Por exemplo, vamos pegar esse aqui, R$15, R$16 no cartão e R$15 no boleto. A gente tem aqui uma porção de 23 gramas de carbono. 23 gramas, uma porção. Então, se a gente tomasse uma por dia, a gente gastaria em um dia R$450. Não preciso nem te falar que está caro, né? Não compensa. O que compensa mais? Você comprar um potão de 900 gramas, um quilo, e você fazer as suas porções. Então, você tem que ir de tarde, né? Você sai do trampo, aí você faz a sua porção. No dia seguinte, você come a sua maçã de café da manhã, tira a porçãozinha da bolsa, coloca um leite, coloca uma água e toma, entendeu? Sai muito mais barato você fracionar o seu potão em pequenas porções do que você comprar essas pequenas porções que a marca já fracionou para você, porque eles colocam uma margem de lucro bem maior. Então, entendido isso, vamos avaliar agora os potões, tá? Que são realmente aí o ponto que compensa mais o custo-benefício. Vamos analisar esse True Whey Protein de chocolate com avelã. Bom, primeiro ponto, vem 418 gramas, ou seja, vem menos da metade de um potão, então é um potinho, né? Só que custa R$152,00 no boleto e R$169,00 no cartão, ou seja, já está caro. Eu nem vi a tabela, mas o preço já não compensa, o custo-benefício já não é bom. Bom, agora analisando aqui, porção de 32 gramas, carboideato 3 gramas, proteína 23, gordura 2. A tabela nutricional nem é tão boa assim, tá? Ela tem um pouco menos de proteína do que algumas das melhores do mercado nessa mesma linha. Por exemplo, a Growth tem mais proteína, a New Nutrition tem mais proteína. Então, assim, é um Whey Protein ok, não é dos melhores, é ok, só que você analisando o preço, cai por terra. Não tem como, R$169,00 por um pote de 400 gramas é muito pouco. Teria que ser pelo menos R$900,00 para começar a ficar interessante. Entendido isso, vamos agora olhar esse outro aqui, que é R$251,00. Esse daqui vem já mais, R$800,00, R$837,00, é quase um potão, ele ficou um pouco abaixo ainda. Só que o preço já assusta também, R$279,00 no cartão e R$251,00 no boleto. Aí a gente analisa a tabela, é a mesma tabela que o outro, ou seja, não vale a pena, tá? Infelizmente, o custo-benefício não ajuda. Tem essa outra marca aqui, que é R$179,00, olha só, R$179,00, 900 gramas. Então, esse daqui, o preço já ficou melhor, já ficou mais dentro. Tá barato, Vitor? Ainda não tá. Por quê? Vamos fazer comparação. R$1,00 quilo da Growth? R$80,00 conto. R$1,00 quilo da New Nutrition? R$90,00 conto. R$1,00 quilo da Dux, que é um dos mais carinhos? R$160,00, R$170,00. Ou seja, esse tá mais caro que todos os outros. Logo, o preço já tá um pouco salgado, mas vamos analisar a tabela. 38 gramas, 38 gramas, 6 gramas de carbo, ok, tá dentro. 21 de proteína, baixo, muito baixo a proporção. Deveria ser aqui, no caso, uns 30, 31, então tá uns 10 gramas a menos. Ou seja, não vale a pena, a tabela também não é boa, beleza? Beleza? Vamos ver aqui. Eu acho que agora são todos muito parecidos, né? Não, tem esse outro aqui que eu acho que é diferente. E os outros são parecidos. Eu acho que eles mantêm, então, a mesma... Só mudam os sabores. Aqui, vamos ver se esse muda. Esse daqui, ó, ele muda... Ele muda um pouco, sim. Esse aqui é o hidrolisado e o isolado deles. 28 de porção, 28 gramas. Vem 23 gramas de proteína. Ok, esse já tá melhor, já tá mais alto. Mas, assim, mesmo por ser um hidrolisado, mesmo por ser de uma mais alta qualidade, dá pra ter uma proporção ainda maior, tá? Eu acho que ainda assim não é dos melhores também. E o preço é extremamente salgado. Sem dizer que vem 728 gramas. Não é nem um potão de 900 gramas. Ou seja, resumindo, a True Source faz um whey protein ok, que não é dos melhores em comparação aos outros. E o preço é, de longe, pouco atrativo. Então, não vale o custo-benefício. Não é uma marca que eu usaria. Não recomendo. A não ser que eu ganhasse, né? Mas eu comprar com o meu suado dinheirinho não vale a pena, beleza? Esse é o meu veredito. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Assista aos outros vídeos aqui do canal, da playlist, que tem análise de mais de outros ways aí, de Max Titânio, Integral Médica, Dark, e marcas até desconhecidas também, pra você fazer a melhor escolha pro seu bolso e pra sua saúde. Te espero em breve. Até logo. Tchau, tchau.